Será que você sabe disso? Não basta você saber palavras soltas em francês, você precisa conhecer a cultura por trás dessas palavras. Hoje eu vou te dar três provas disso. Se você quer falar você em francês, você sabe dizer? Existem duas possibilidades. Você pode dizer o tu, que provavelmente é a primeira coisa que passou pela sua cabeça. Mas, pensando em um aspecto cultural, o você pode ser tu ou pode ser vous. Depende do que, Elisa? Depende do grau de formalidade que você precisa usar com a pessoa com quem você está falando. Então, se você tiver um grau de formalidade alto, ou seja, se você não conhece a pessoa, se ela é uma pessoa que trabalha com você, se é seu chefe, se é alguém para quem você precisa mostrar muito respeito, você vai traduzir o você por vous. Agora, se for uma pessoa do seu ciclo de amizades, se for alguém da sua família muito próximo, você vai dizer tu. Percebeu? Não basta você saber que você é tu ou que você é vous, porque depende do caso. Segundo caso em que não basta você conhecer as palavras soltas, você precisa conhecer a cultura por trás delas. É a diferença entre a palavra car e bus. Car e bus, o que é isso? Isso significa ônibus. Se eu te perguntar, como fala ônibus em francês? Aí você tem uma resposta pronta na cabeça. Só que você precisa conhecer o porquê de que momento eu uso cada uma dessas duas. Car é um ônibus que sai da cidade. Como se fosse um ônibus interurbano, um ônibus de viagem. Je vais prendre le car cette après-midi pour rendre visite à mon grand-père. Eu vou pegar o ônibus, e aqui nesse caso é o ônibus que sai da cidade, para ir visitar o meu avô. No caso eu estou pensando no meu avô que mora em outra cidade. Voilà, aqui é o uso de car. E agora, bus é a palavra que eu uso para um ônibus comum. Um ônibus que está dentro da cidade. Então, agora você já sabe a diferença entre car e bus. E você entendeu que o aspecto é cultural. É um aspecto de uso cultural. Em português, se eu falar ônibus em qualquer circunstância, todo mundo vai me entender. E é exatamente a mesma coisa. Em francês, não. Vamos ao nosso terceiro caso, em que você não pode saber apenas as palavras, mas precisa entender a cultura por trás delas. A diferença entre bouquin e livre. Bouquin e livre. As duas palavras querem dizer livro. Mas os franceses têm duas palavras para falar isso. Em algumas circunstâncias, eles usam livre. Em outras circunstâncias, eles usam bouquin. Bouquin seria um livro numa forma um pouco mais informal. Um livro que você lê de literatura ou que você lê pelo próprio prazer. Ou ainda, uma forma informal de dizer que você precisa ler um livro. Por exemplo, Je dois lire ce bouquin pour demain. Mesmo que você goste ou não goste do livro, essa não é a questão. A questão por trás da palavra bouquin é a formalidade ou informalidade. Bouquin é uma palavra mais informal e livre é uma palavra mais corriqueira. Elisa, então eu só posso usar bouquin quando eu estou sendo informal? Não, você pode usar livre também. Que maluquice! Os franceses têm duas palavras para falar de livro. Pois é, isso já mostra um grande aspecto cultural. Agora, a última coisinha que eu vou te explicar hoje. Existe o verbo lire, que significa ler. Lire. Mas existe também o verbo bouquiner. Bouquiner, que significa ler. Mas de uma forma mais despretenciosa e de uma forma mais leve. Bouquiner. Je suis en train de bouquiner. Je vais bouquiner cet après-midi. Je vais bouquiner. Tu vas lire et moi je vais bouquiner. Voilà! Espero que você tenha gostado. E me conte aqui nos comentários qual foi a grande sacada de hoje. Merci beaucoup. E à la prochaine. Tchau, tchau.